Neto varredeiro ao nome dessa fera Vai fazer o que agora? Meu Deus! Ao grau do Superman! Ô menor aí! Ô netinho aí rapaz da porra! Família Cajacente, amém? Nós caminhamos sempre! Aaaaaaah! Se inscreva no nosso canal Apenas clique em inscrever-se E ative o sino para receber notificações de novos vídeos Se gostar do vídeo, deixe seu like Tamo junto! Bem amigos! Colegas! Conhecidos! Fãs! Novinha! Ai eu não... Admiradores secretos e... Recalcados da família Cajacente Estamos em um lugar tão tão distante que não é da conta de vocês Aqui na central de treinamento da família Cajacente Acompanha aí, gente! Ó o menor! Dá um grosão aí, menor! Lança, menor! O menino só tem nove anos de idade, viu? Uhul! Uhul! Cajacente é doido, sacana! Nove anos de idade, gente! Ó pra lá, ó pra lá, ó pra lá! Ó pra lá! Meu Deus! Acompanha, acompanha! Acompanha o menor! Vem com a sua cabeça! Tá preocupado com as dívidas! Ó lá, ó lá! Uhul! O pivetinho é doido! Lá vem gago! Brinca, brinca, brinca! Uma porra! Gago RL, gente! De larga ticha! Um detalhe aí, ó! Venha, 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 venha! Atividade, atividade! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! É até acabar a pista, né? Eita desgrama! Neto Varredeira, nome dessa fera, gente! Acompanha os stories, viu? Acompanha, acompanha! Gago RL! Eita desgrama! Netinho, netinho! Eita desgrama! Meu Deus! Outra, outra, outra! Netinho e Ticca agora, os dois juntos! A porra! Vem, gago! Tico, mil graus Olha a pegada do garoto Estilo SP Eita desgrama Barrida bonita da porra Meu Deus Delícia, gente É outra, de novo, de novo Só não tá lento Segura, Bion Segura, pelo amor de Deus Netinho ativou o modo La Fúria Tá dando pra onde, Bion? Tá parrando Ó, gente, peraí, peraí Ó o que esse homem vai fazer agora Ó, espia Espia Meu Deus Vou atravessar o guerreiro varrendo Não acreditam nisso É até bater na parede É até bater no paredão Vou até bater no paredão Chegou perto Quase, quase Mas tá valendo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Atravessou o guerreiro, véi Varrendo Exclusividade E a água ria Ele disse que vai apagar o motor da cinquentinha Eita porra Meu Deus Vai estourar o motor da bichinha desse jeito Meu Deus Botaram a rodinha Botaram a rodinha Na moto Varredeira de KM Essa aqui na família Cajacite Pode ver qual é a arte que não é Tu varredeira vai inventar agora Varredeira de mocinha Vai dar despongado Olhou pra câmera bonita Com estilo Classe Técnica E só parou Porque acabou a pista Coisas que você não vê todo dia Menino atravessa o guerreiro Varrendo Com o pé no banco Segura Neto Varredeira O nome dessa fera Vai fazer o que agora? Meu Deus É o grau do Superman Ó o menor aí Ó o Netinho aí rapaz Tá porra Tá desculpando O Pim vai te quase voar Porra velho O Pim vai te quase voar Vem cá rapaz Deixa eu travestir esse menino aqui Você tem quantos anos meu filho? Tem um 15 15 Você tem 9 Você queria voar Rapaz Que parada é essa? Meu Deus do céu Todo mundo veio ver Todo mundo veio ver de perto Rapaz Rapaz Meu Deus Netinho Rapaz O menino ia voar longe Meu Deus do céu Rapaz O menino ia voar longe O menino ia voar longe O menino ia voar longe